Música Gente, vocês viram as fotos mais lindas, mais maravilhosas Gold da vida Quem ainda não me conhece, eu sou a Rayana Eu sou dona do canal do Youtube Make High Onde eu trago os melhores fabricantes Pra você comprar barato Iniciar o seu negócio próprio O meu objetivo é fazer você ter sua loja Vender, sair do desemprego Que muita gente tá no desemprego, infelizmente Então se você gosta Quer comprar com o fabricante, assiste o vídeo até o final Que eu vou te dar altas dicas pra você comprar E também pra você aí Revender, ganhando lucro até de 400% Que é o mais importante É você saber colocar o preço nessas peças Então você tá vendo que tem peças de 5 reais Tem peças de 10 reais Tem de 15 reais Esse fabricante é 100% confiável O código dele é o 500 E você compra com ele Recebe a mercadoria em casa Não precisa viajar, não precisa gastar dinheiro Com passagem, com hospedagem, com alimentação Isso já é bacana Imagina você receber a mercadoria em casa Tudo conforme como você pediu Colocar o preço Revender Isso é maravilhoso Hoje em dia os correios Eles fazem todo tipo de transporte As transportadoras também E os looks dessa loja são maravilhosos É uma loja de confiança Tem referências E assim gente Eu selecionei as melhores pra vocês Na minha consultoria Então esse fabricante Vocês podem comprar assim De olhos assim Cerrados, fechados Que vocês vão amar as peças Vocês podem colocar por exemplo Essas blusinhas que eu acabei de mostrar De 5, de 8 reais Você pode colocar pelo triplo Ou quadruplo do valor Que você vende super bem Pra você ter uma ideia Aqui em Façaliza Tem uma loja de praia Eu já tive loja de praia Tá gente Eu comprava E revendia por 50 reais Por 45 Essas blusinhas E vestidos de 10 reais Eu colocava por 55 reais E eu vendia tudo Tá Vendia tudo E assim Quando você compra com o fabricante Você vai calcular certinho O valor do frete Que ele vai passar pra você E você vai colocar o preço em cima Sempre coloque de 100% pra cima Não coloque de 100% pra baixo não Porque você vai ficar no prejuízo Então eu quero que você tenha lucro E realmente compre e revenda Ganhando o seu dinheirinho Certo? Rai, qual o primeiro investimento Que eu tenho que fazer Pra comprar essas peças? É muito caro Eu tenho que pagar quanto Pra eles enviarem pra mim? Olha, o valor inicial Vocês vão cair pra trás Pra trás quando eu falar O valor inicial O primeiro passo pra você comprar Diretamente com os fabricantes É só de 129 reais Isso mesmo 129 reais Você adquire o primeiro passo Você recebe todo esse passo a passo No seu e-mail Após a confirmação de pagamento Então aqui embaixo Vai ficar o link Pra você adquirir o primeiro passo E você recebe no e-mail Tudo certinho Pra você já fazer o primeiro pedido Tá? Como eu falei Via pra todo Pra todo o Brasil Você vai receber a mercadoria Em casa E vai aí correr Pra as vendas Certo? Qualquer dúvida Comentário Qualquer coisinha Que você tiver pra mim Perguntar Fala comigo no e-mail Que tá aqui embaixo também Rayana.pj Arroba rote-mail.com Que eu te respondo lá Tá? Um beijão Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau